A CIDADE NO BRASIL E então depois neste link e neste QR Code podem fazer download, bem, então um documento Word já preparado, explicado e com o modelo pronto a utilizar, então do plano de marketing digital. Porquê? Temos que pensar em relação à comunicação do meu negócio. Eu vou fazer online, vou fazer só offline ou online e offline? Era assim? Provavelmente vocês vão estar abaixo dos 60 e idealmente devem estar acima dos 80 ou objetivo difícil de atingir 90. Nem o Google tem 100, que é uma caixa, tudo branco com uma caixa, tem 99 para produzir uma música, mas podem usar aquela música num vosso vídeo comercial da empresa, tranquilo. Porque senão vão enviar para o YouTube a música, ela é bloqueada, ou para o Facebook é bloqueada. E não fica bem usar uma música comercial, não é? Dá um aspecto muito amador. Agora, vão a sites específicos onde existem grupos que produzem músicas para fins corporativos, adquiem por 10 dólares e podem usar uma música fantástica, tranquilos. Audio Jungle é um dos melhores sítios, existem imagens. Portanto, é uma ferramenta muito boa. É claro, não é Hollywood, mas fazem uma boa figura, portanto, é profissional. E isso que interessa, um livro de direitos de autor. Que está alojado na Wikimedia. Portanto, tem aqui já um conjunto de opções para utilizar imagens, não infringindo o direito de autor, portanto, podendo usar comercialmente. Portanto, tem aqui já um conjunto de opções para utilizar imagens, não infringindo o direito de autor. Portanto, tem aqui já um conjunto de opções para utilizar imagens, não infringindo o direito de autor.